Estamos de volta com mais um sensacional rolê de Legend of Mana Agora estou indo aqui em direção a Dominion novamente Só que essa missão não tem nada a ver com aquela trupe de gente chata do caramba Ah não, é aqui mesmo, o bar Na verdade é um outro pau no cu, mas é um pau no cu diferente Eu estou procurando por uma amiga Boa sorte, muito obrigado Eu estou procurando por uma amiga, vou oferecer ajuda Eu ficaria feliz, mas você deveria estar longe da gente Ou então Calma aí né, vamos lá, eu fico feliz Ah, mas ele está indo comigo Amor, o bar está vazio aqui Ah, você Ela azul O que? Eu apenas senti que eu talvez fique para trás Vocês estão indo em algum lugar? Bem, sim Eu devo ficar aqui? Sim Isso não é justo Você deve, lá fora é perigoso, certo Medíocre? Ah, esse lugar também Talvez você esteja certo Chame ela para sua casa Muito obrigado Muito obrigado, eu estou indo lá Então agora ela está indo para a sua casa Ela está precisando de coisas tipo casa, família Bolsa família Agora eu vou indo, saindo aqui do mapa né E seguir em direção aqui a cidade de Jail Você tem que ter certeza que o dia O dia que está aparecendo aqui em cima No meu caso está Aura Tem que ter cuidado para não ser um Jimmy ou Gnome Se for um desses dois Dá uma voltinha aí E vai outro dia Agora vamos estar Oh caramba Parece que nós conseguimos Ei Quantas vezes eu devo te avisar? Só suja Mas eu Você está apenas suja Será que ela era Bem, agora eu vou indo Em direção a academia de magia Pô, está tudo cada vez bem vazio né Não estou entendendo nada Aqui em sala de aula eu tenho que falar com ela Meu nome é Esmeralda Eu queria ser uma cabaleira mágica Então eu vou lutar muito pesado Olá Ah, você é um Jimmy? Eu sou o Lápis Knight El Azul O cabaleiro de Lápis Azul Eu estou numa jornada procurando por outros Jimmy's E aí Ei, você aí Para de encher o sapo das pessoas Nas suas horas vagas Ah, não se preocupe com isso Eu tenho aula hoje Me encontre na livraria Algum outro dia Talvez no Gnome Ou Andine Então é isso Agora eu tenho que sair para o mapa E esperar da Gnome Ou Andine Para poder Ir na livraria E trocar ideia com ela No caso Eu dei a cagada né Que o próximo dia já era O dia do Gnome E agora novamente Vou seguindo em direção A livraria Na verdade vou Ao lugar da magia lá E vou em direção A livraria Porque Preciso me encontrar Com essa garota aí Desce aqui Cadê a garota Ali Oh, ela azul Cala a boca Suja Isso não é guerra Você não precisa gritar Suja Os corações dos Jimmy Antes eram caros Por causa da sua magia Os magos lutaram Para conseguir Um ou outro Desses corações Mas eles são todos inúteis Espera Não na frente De um convidado Os Velhos textos Falam de um poder Dos poderes incríveis deles Assim como Grande força mágica E poderes de cura Ela pode ser Uma pequena e doce Aprendiz Mas ela é apenas Uma inútil Idiota Suja Por que Por que você está falando isso Por que você está falando isso Você realmente é Majumi Por que você não se defende Porque isso é verdade E assim poucas pessoas Vão atrás do meu coração Tem algo que eu quero Te perguntar Nas suas viagens Ela Você Encontrou alguém Que pareça comigo Como assim Não E quanto a você Medíocre Não Não vi Ah Está procurando alguém Foi mal Eu vou Eu quero ficar Sozinho por um tempo Ok O negócio Acrevo da sorte Isso Se tem algo Que eu posso fazer É só perguntar E é isso Agora novamente Tem que Sair Ou esperar o dia passar No caso Sei lá Dormir no hotel Acho que é um hotel Aqui perto Ali está ela Você Parece Em perigo Sim Eu preciso pedir uma coisa Sobre essa pessoa Do Medíocre Vá para a livraria Ela Azul No dia de Gnome Ou Undine Tá Agora tem que sair Esperar da Gnome Ou Undine Para poder voltar Na livraria Para falar com ela Pronto Já é dia de Gnome Dia de Gnome Falar com ela Muito obrigado por vir Então O que eu posso fazer Por você Primeiro Deixe-me explicar Eu fugi De uma cidade de Gnome E fui pega Para vir até a academia Por quem a cidade de Gnome Morreu Florina A única que podia Curar Foi sequestrada Healing Cura Florina Era muito arriscado Ficar junto Na cidade de Gnome Porque o poder De cura Não estava mais lá No caos Que todo aconteceu Eu fui separado Das minhas irmãs Então esse cara Da magia Ele está interferindo Nas coisas Não Não O senhor Nunuzaki Me pegou com ele Em troca Da instrução Dele na magia Eu prometi Que eu Ficaria com ele Até que um guerreiro Aparecesse Então Eu deveria ser Esse guerreiro Né Não Ela Azul Você já tem O seu guardião Certo O senhor Nunuzaki Diz Que São times De dois Mas Guerreiros e guardiões Não são Amantes Ou algo do tipo O máximo Que alguém pode fazer É proteger A si mesmo E a outra pessoa Para Para de se achar Foda O Garoto Jumi Não Me Subestime Bem E agora O senhor Nunuzaki Diz Que talvez Eu podia Perguntar Ao Medíocre Ah Claro Eu realmente Gosto Desses Cano No Cabelo Exóticos Bem E o que você Diz Medíocre Aceito Muito obrigado Medíocre Bem Eu vou Indo A Loja De Joia Me Ligue Se você Precisar Eu Espero Que Você Ache Suas Irmães Ai Teatrasporta Sim Não Sabia Não Onde Iremos Não se Preocupe Minhas Irmães Logo Logo Ser Atraídas Pelo Meu Coração Logo Mais Veremos Elas Vamos Lá Agora Eu tenho Que Ir Na Loja De Joia Da Da Cidade Mesmo Agora Deus Não É Muito Longe Aqui Está Fala com ela Não Corra dentro Meu Shopping Foi Mal Eu Estou Com Pressa Você Tem Alguma Coisa Que Parece Com Meu Coração Aqui Espere Suas Irmães Estão Apenas Os Corações Foram Deixados Eles Foram Pegos Pelo Exército Do Death Bringer Ah Então Você Procurando Por Memórias De Suas Irmães Não Talvez Existe Alguma Mágica Nos Corações Nelas Se Eu Conseguir Um Pouco De Choro De Cura Talvez Eu Possa Recuperar Elas A Unica Que Pode Usar Essas Lágrimas É Florina E Ela Não Pode Ela Não Está Com A Gente Sua Segurança Mais O Que É Essa Espada Se Você É Um Guerreiro Não Fale Como Uma Garotinha Você É Diferente Da Bela Com Licença Nós Não Vendemos Coração De Jumi Aqui Bem Que Raro Uma Dona De Shopping Que Não É Babaca E Eu Aqui Achando Que Os Pessoal Que Vende Joia É A Mesma Coisa Que Esses Mercenários Aí Ok Vamos Lá Pra Próxima Eu Nem Sabia Muito Bem Que Tinha Jumi Nessa Cidade Bem Eu Acho Que Tem Uma Para Conseguir Aqui Nesse Café Falar Com Ele Mas Não É Aqui Não Confugio O Lugar Primeiro Vou Pegar Os Que Eu Sei Que Tá Eu Vou Aqui No Palácio Da 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 Dine E Vou Descer No Porão Dela Ô Caramba Ah Olá Eu Já Vi Uma Joia Que Você Já Vi Uma Joia Que Nessa Bem Você Já Viu Uma Joia Que Nessa Soter B Eu Vi Uma Lá Embaixo Dá Uma Olhada Lá E Eu Vou Dar A Joia Se Se Precisar Obrigado Porque Uma Joia De Jumi Apenas Traz Más Sorte O Que É Isso O Que Le Diana Está Fazendo Aqui Diana Não Me Chame Assim Eu Não Sou Mais Uma Jumani Mas Por Que Os Jumani Estão Sendo Amaldiçoados E Você Deveria Desistir De Ser Uma Jumani Também Nunca Minhas Irmães Me Chamam Mesmo Sem Seus Corações Os Outros Estão Mesma Coisa Estão Todos Esperando Pelas Lágrimas De Cura A Última Jumani Com Poder De Curar Era Florina E Ela Está Morta Não Existe Maneira Alguma De Trazernos De Volta Eu Não Vou Desistir Leve O Coração De Sua Irmã E Deixe Esse Lugar Ou Então A Caçadora De Joia Vai Vir Como Porque Eu Contei Para O Ladrão Para Vim Aqui E Roubar Meu Coração Eu Devo Decidir Isso De Uma Vez Por Todas Como Líder Da Raça Eu Espero Que Eu Espero Que Isso Tenha Um Final Assim Que Ela Pegar Meu Coração Não Eu Não Posso Deixar Você Fazer Isso Se Você Ainda Tem Esperança Então Vai Vivendo Como Jami O Coração De Sua Irmã Está Logo Ali Irmã Eu Não Vou Desistir As Jami Vão Chorar Novamente Eu Acredito Isso Então Você Tem Que Esperar Chegar Esse Dia Do Druida E Você Vai Aqui Em Direção Ao Escritório Da Caffinja Eu Acho Ou Não Do Mephianze Acho Que É Capa Acima Eu Acho Que Tem Outro Aqui Responda Mi Achei Isso Me Faz Uma Lara Não Você É Um Maravilhoso Cavaleiro Eu Sei Que Ser Capaz De Falar Isso Muito Obrigado Agora Só Falta Uma E Eu Acho Que É No Coffee Shop Ali Embaixo É Algum Dos Tipos Que Tem Essa Desgraça Ah Eu Estava Sendo Extremamente Idiota O Que Acontece Se Você Vem Para Cá Você Tem Que Falar Com Ele For Do Negócio Fique Na Frente Do Balcão Você Viu Alguma Coisa Tipo Isso Quem É Você Você Tem Algum Não Claro Que Não Ah Pensei Que Você Deveria Foi Só Um Pensamento Bobo Né Então Aí Agora Você Vem Aqui E Fica E Ok Bem Tem Alguma Coisa Lá E É O Único Lugar Que O O Coração Está Respondendo Eu Aposto Que Está No Na Cafeteria Vamos Voltar Lá Agora De volta Aqui Eu Sabia Que Estava Aqui Blimey O Que Você Está Fazendo É Melhor Você Parar Com Isso Ah Está Aqui Ah Essa É Minha Esmeralda Isso É Minha Irmã E Eu Quero Ela De volta Mas Que Minha Nessa Está Falando Você Deve Estar Muito Doida Você Realmente É Muito Malvado Vamos Lá Você Meu Guerreiro Lute Por Mim Violência É Errado Você Não Deveria Bater Numa Garota É Verdade Use Alguma Noção Pelo Menos Uma Vez Se Você Tem Algo Para Dizer Eu Estou Ouvindo Você Está Certo Desculpe É Uma Luga História Você Pode Me Ouvir Claro Eu Apenas Vou Ficar Aqui Ouvir E Depois Vou Jogar Eles Lá Fora Então Vou Contar Começar A História Nossa Você Foi Matado Por Seus Corações Isso É Terrível Não Estão Exatamente Mortos Muito Tempo Atrás Os Jami Curavam Suas Próprias Feridas Com Lágrimas Mas Eu Acho Que Eu Posso Reviver Ele Se Eu Tiver Algumas Lágrimas De Cura Se Você Precisa De Lágrimas Então Tom As Minhas Pegue Tudo Que Puder Eles São Apenas Águas De Chá Mas Eles São Boas E Puras Você Pode Pegar O Que Se Quiser Águas Não Mas Não Vão Ajudar Tem Que Ser Choro De Jami Você Pode Chorar Então Não As Lágrimas De Jami São Pedaços De Vida É Por Isso Que Lágrimas Podem Recuperar Um Jami Muito Tempo Atrás Tem Uma Garota Que Fazia Isso E Agora Não Tem Mais Como Fazer O Meu Professor Acha Que Isso Pode Ser Um Instinto De Sobrevência Então Falou Para Eu Pegar A Minha Água Então É Isso Ele Ficou Chorando Muito Triste Afinal Uma História Triste Porra Ela É Idêntica A Mulher Lá Do Shopping De Jóia Parece Que O Parece Que O Negócio Da Sorte Está Completo De Novo Esqueci Eu Lembro Totalmente Mas Esqueci A Palavra Em Portuguesa E Uma Nota Fudeu Olha Uma Nota Ela Está Explodura Isso Diz O Negócio Da Sorte Vai Ser Meu O Que Nós Faremos Fique Perto De Mim Muito Obrigado Medíocre Mas Eu Acho Que Deve Voltar Para Academia Fala Para Ela Azul Ficar Cuidado E Eu Vou Ter Cuidado Também Vou Falar Com El Azulito Ponte Da Esmeralda Ela Voltou Para Parada Então Você Realmente Não Está Pronto Para Ser Um Guerreiro Jume Agora Eu Tenho Que Voltar Lá Para Casa Da Milionária Na Vigual Eu Tinha Que Ter Falado Da Nota Eu Fui Besta Eu Acho Que Se Eu Fasse Da Nota Ele I Participar Do Grupo Mas Também Não I A A Muita Coisa Eu Uma Foi Conhecida Como Jona Mas Agora Sou Apenas Uma Pedra Por Favor Me Abandone Será Que Eu Ferrei Em Som Porque Ela Azul É Um Babaca Ah Vou Para Academia Então Ver Se Resolve Alguma Coisa Chegamos Tarde Demais Esmeralda Se Foi Ela Foi Sequestrada Pela Caçadora De Joias Eu Tenho Um Sentimento Mal Sobre Isso Vamos Procurar Pela Esmeralda Vamos Indo Vamos Indo Vamos Acho Que Agora Que Eu Tenho Que Lá Na Casa Da Christy Um Palácio Não Isso É Terrível Esmeralda Que Houve Um Jumi De Diamante Eu Sou Quem Uma Vez Foi Chamado De Ana Na Cidade De Jumi O Jovem Guerreiro Jumi Você Pode Salvá-la Claro Então Eu Vou Deixar Isso Com Você Ah Me Transportou Mas Ela Só Desceu O Andar Acho Que Eu Não Sei Não Ah Finalmente Chef Nossa Faz tempo Eu Vou Quando Chef Soltar Muito Pô Ele Fica Empurrando Que Merda Ele Não Sai Ele Empurra Me Vira Também Ficurando Para o Outro Lado Mas Quando Eu Estou Batendo No Nada Ah Desgraçado Olha A Merda Que Você Fez Sa Eu Não A Ficurando E M A E Morreu Eu não posso chorar, nem por mim mesmo, nem pelas minhas irmãs. Parece que vocês chegaram tarde demais. Merda! Me desculpe, eu sabia que isso iria acontecer. Eu acredito que a Caçadora de Joia quer que você se vingue de todos os jogos. Vingue? Traga o seu guardião aqui com você, eu vou contar pra você uma coisa. Eu vou te dar isso aqui com prova de promessa, consegui um Ache Platinum. Agora me permita te retornar pro seu guardião. Eu preciso contar sobre Esmeralda e Diana. Essa casa é tão boa, ela é azul, vem aqui. Ainda não, ela parece tão feliz. E é isso aí, mais um episódio finalizado. Eu gostaria de que terminasse ali, eu já estivesse na cara da minha casa, né? Só que agora tô do lado de fora, aí tem que entrar na minha casa. Pra poder subir as escadas e falar com o meu cacto. Falar com ele, contar com a fofoquinha. E agora descer as escadas. E é isso aí, vou finalizar o episódio por aqui, porque finalizei a missão. No próximo episódio mais uma missão, porque é assim que eu tô fazendo uma missão pra cada episódio. Então até o próximo episódio, é nóis!